Bem-vindo ao canal de estudante do áudio. O meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 35 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. E como já é prática aqui no nosso canal, sempre que a BandLab lança uma nova atualização, nós fazemos aquele tour pelas novidades. Assim, nesse módulo de hoje, iremos conhecer os mais recentes aprimoramentos criados, que por sinal, são de grande importância para facilitar nossas vidas nas nossas edições de mixagem e masterização. Mas antes de iniciar o estudo, eu peço a você que deixe seu like caso você acha que eu mereça, ou se esse estudo lhe acrescentar algo novo, pois esta é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E aproveito também para deixar minha gratidão a você, pela sua paciência e compreensão por essa deficiência que eu tenho na fala. A toda a família do áudio, o meu muito obrigado pelo apoio. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e faça parte dessa família, e não perca todas as terças e sexta-feira sempre um novo estudo sobre esse fascinante mundo da produção musical, acionando esse sininho logo abaixo. E para agilizar, já estou com o áudio aberto nesse projeto, e nele nós vamos ver todas essas novas atualizações. Mas devo ressaltar que eu vou apenas falar das atualizações mais importantes, que foram muitas, foram muitos de reparo em bugs que está acontecendo aí na sua DAW, que você via que acontecia muitas coisas, que você a vez puxava um plugin, aí ele travava, muitos, mas foram feitos muitos. Aqueles que se interessaram em saber quais foram as correções, basta ir lá no site e vir aqui em ajuda, vem aqui em novidades, que você vai entrar lá no site e vai ver todos os bugs que foram corrigidos. E até para muitos VSTIs, ou VST que você colocava e dava problema, quando você abria, já não estava com a mesma configuração, tudo isso foi acertado nos bugs. Eu vou falar mais da parte de edição, que faz parte da nossa vida, que nós vemos, precisamos ver. Então, essas que são mais importantes, essas que eu vou destacar aqui agora. Vou começar falando sobre a ativação da DAW, né? Do BandLab. Muitos mandam e-mail para mim reclamando que vai lá, acabou a validade do Kikwalk, o que que eu faço? E tinha esse problema, e às vezes você quer botar o Kikwalk numa máquina, né? Que não tenha ligação com a internet. Como fazer isso? Ou se você vai ver se está num trabalho e chega na hora, acaba a validade. E aí, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu estou sem internet aqui agora, o cliente está ali. E isso foi resolvido, graças a Deus. Eu dou até parabéns a essa equipe que comprou essa ideia, botou de graça para o público, e não largou somente para que você, de qualquer forma, eles realmente se preocupam, estão dia e noite trabalhando para que fique a melhor DAW entre as que existem no mercado. Então, agora ficou muito simples isso. Você vem até ajuda, ativação offline foi criado. Você chega aqui e exporta a ativação que já existe na máquina, né? Hoje, já está ativado o seu BandLab. Então, você vai exportar isso para uma pasta dentro do seu computador, e pode botar no pendrive. Quando você, por exemplo, instalar o BandLab num outro computador que não tem a internet, você vai fazer o que? Vai simplesmente copiar, essa que você exportou, e chega lá, quando depois de instalado, vai vir importar. Ou na mesma DAW, no caso aqui, se houver um caso de desconfigurar essa parte de ativação, você importa, na mesma hora ele já, sem precisar de estar conectado à internet. Então, aqueles que tinham esse problema, acabou. A outra atualização tem a ver com a parte de escala da forma da onda dinâmica. O que, aliás, foi tema do último modo, que eu não me aguentei, tive que falar, que eu achei surpreendente, porque era uma coisa que tinha um processo, né? Que tinha lá no Pro Tools, eu sempre admirei isso no Pro Tools, que é o quê? Você está aqui, com a onda, eu vou aqui aumentar aqui essa track, para que nós possamos visualizar melhor, vou subir ela aqui. E, às vezes, como eu expliquei ali, você tem um áudio, por exemplo, de quem faz locução, aí tem duas pessoas falando em microfone diferente, e você quer botar tudo numa track só, para um vídeo, ou mesmo para uma mixagem. Você quer botar ali tudo, então, vai ter áudio que foi gravado mais alto, outro mais baixo, ou no caso de você, às vezes, gravar takes, né? Tu grava um artista um dia, aí não deu muito certo, você quer aproveitar as partes melhor, e gravou no outro dia, e, às vezes, você não prestou atenção ao nível de gravação, um ficou extremamente baixo, o outro extremamente alto, e você tem que manter para que, quando fizer a compressão, seja uma compressão saudável, não destrutiva. Então, o que ocorre? Eu já mostrei ali, não vou mostrar aqui, hoje em dia, ficou simples você fazer o pan e o ganho. E mais na parte do ganho, essa simplicidade que eu achei bacana, que você visualiza o que está fazendo. Eu, por exemplo, vou separar aqui, né? Vamos botar assim, aqui, eu vou cortar aqui, apertar S do teclado, cortar aqui, cortar aqui, pronto. Então, vamos supor que essa área esteja muito baixa, só essa área. Eu venho até creep, venho aqui, automação de creep, e venho em ganho, é feito a coisa. Então, você chega aqui, bota os nós, né? Clica em cima, é onde você quer aumentar ou diminuir aquela coisa. Então, olha como ficou simples, porque agora, você chega, ver de forma visual a coisa. Isso que, então, você consegue, olhando aqui, realmente corrigir. Aqui, por exemplo, está mais baixo, eu posso chegar aqui e aumentar lá. Está vendo? Já mantive no mesmo nível. Essa parte aqui, chego aqui, panço, quero dessa parte. Chego, olha como ficou. Estou igualando tudo por um só. Isso foi muito bacana, porque você vê isso visualmente. Então, isso foi muito bom. Mas, eu devo ressaltar uma coisa aqui. Às vezes, eu vou sair do método, vou botar em creep, que já está feito lá. O que acontece? Você tem uma parte, eu vou cortar aqui, uma parte pequenininha só, que você, às vezes, você colocou, inseriu qualquer efeito, uma parte diretamente em cima do áudio, né? Que você chega aqui, pode chegar aqui, criar uma região FX e inserir, por exemplo, o autotune. Aí, você cria ali uma região do autotune. Está aqui, está criada. Vai abrir o autotune. Pronto, criou. Vou aqui tirar ele. O que ocorre? Você vê que nessa área que tiver, por isso que é bom você sempre fazer isso, como eu disse no outro módulo, que isso aqui é uma coisa de corretiva de limpeza, aquela parte que você está limpando as coisas, para que quando for fazer a edição já esteja bacana, né? Já esteja num processo de só ter aquilo que você queira mesmo. Então, nessa parte, ele não funciona o ganho. Por que que não vai funcionar? E está certo que se existe aqui já qualquer efeito inserido, logicamente, se você aumentar o ganho, você vai mexer também no processamento lá de entrada de sinal e vai desfazer tudo aquilo e pode estragar a edição que você fez. Então, ele não mexe. Então, no caso aqui do efeito FX, ou você vem aqui e ignora naquele momento, você pode ignorar a região, certo? Ou renderizar logo a coisa para depois botar realmente. Mas eu aconselho sempre vocês fazerem essa parte de ganho em primeira mão. Faz a limpeza depois do ganho, beleza? Agora também a BandLab criou o seguinte, um serviço de acesso antecipado às atualizações. Ou seja, todas as atualizações que já estão para vir, você vai testar antes. Você vai ser um testador beta, né? Que você está ali testando e, através da web, eles vão fazendo o feedback e ver o que tem que melhorar para lançar oficialmente, que é o programa chamado de Early Access Programming, que fornece as versões de pré-lançamento para testes gerais e relatórios de problema. Então, eles fazem o teste na sua máquina. Então, quando você abre o álcool agora, você vai notar que vem uma janelinha azul. Igual a janelinha lá, essa daqui eu vou botar aqui, né? Verificar suas atualizações. Essa mesma janela vem só com a numeração. Essa numeração está dizendo que existe uma nova atualização para testar. E você, então, vai lá no site. Vou fechar aqui e vou entrar no site. Vou sair daqui e vamos lá para o site para você ver como é o caminho que vai para lá. Então, caso você queira ir direto e não apareça a janela, você pode ir. Eu vou deixar aí embaixo o endereço do site que você vai. E vem até, vindo direto, até essa parte aqui de QQualc.bendlab. Vai abrir essa parte. E aqui tem, ó, programa de acesso antecipado. Você vai clicar nele. Vem aqui, ó, o acesso antecipado do mês 7, que nós estamos. E vai baixar esse arquivo. E esse arquivo vai lidar direito. Então, toda hora que tiver alguma coisa, a gente vai te avisar para você já ir instalando, instalando e testando. Isso aqui é voluntário. É uma coisa voluntária. Se você quer, né, aquelas pessoas que gostam de... Igual o celular, já lançou, já tem. Quer dizer, antes do lançamento, você já tem. E até ajudar a empresa lá a fazer as melhorias de vida. Então, agora existe essa possibilidade. Outra coisa que mudou agora é o seguinte. Quando você botava aqui muitos pluguinhos e a faixa, às vezes, estava recolhida assim, então, você tinha que vir aqui e ficar puxando. Coisa chata. Hoje, não. Foi feito que, ó, tem aqui uma setinha para cima e para baixo que você pode ir olhando. ou através do botão da roda do mouse, você bota aqui em cima a roda do mouse e veja que, ó, ele vai, ó, mudando, ó. Tá vendo? E você vai escolhendo a coisa. A roda do mouse também, agora, ficou universal. Você, por exemplo, clica numa coisa, quer rodar a pista, ó. Agora, eu estou dizendo que é rodar a pista. E você vem, ó, vem rolando para cima, para baixo, ó. Tá vendo, ó? Aqui, a coisa. Servindo também a roda do mouse, por exemplo, né? Eu vou aumentar aqui. Vamos pegar aqui um equalizador aqui para testar. Nos pluguinhos, você também, através da roda do mouse, você chega em cima, clica em cima, ó. Em cima daquilo que você botar com a roda do mouse, ó, você, rodando a roda, você faz as configurações em cima daquele processo que você queira. Então, ficou simples. Através da roda do mouse, você tem toda a parte de rolagem, de todas as coisas, dentro dos pluguinhos, como eu expliquei ali, né? Vou abrir outra aqui, ó. Em cima daquele procedimento, ó. Marco o que eu quero, ó. E mexo aonde eu quero mexer. Então, ficou bem simples. Além de rolagem, da coisa que eu quero como um todo. E vai funcionando dessa forma. Houve essa facilidade. Uma outra novidade também que eu achei interessante é o seguinte, que causava muito problema para a nossa cabeça. Que durante a reprodução, por acaso, se você quisesse tirar um barramento, né? Se você quisesse tirar um pluguinho, se você quisesse tirar a própria treca, uma treca que você não quisesse ali naquele momento, e isso fosse durante a reprodução, dava um drop-in e travava a DAO. Hoje em dia, não. Você pode excluir qualquer coisa durante a reprodução que ele não está nem aí, ó. Vou excluir, por exemplo, essa faixa aqui, que era a guia, né? Olha só. Vou tocar e vocês vão ver. Vou voltar. Ó, voltei. Excluí. Viu? Ficou muito simples a coisa. Então, não tem mais aquele travamento intermitente ao você fazer a exclusão de um pluguinho durante a reprodução ou qualquer outra coisa. Não existe mais isso. Então, as principais foram muitas. Vocês podem ir lá no site que vocês vão ver. Muitas foram as atualizações de bug, problemática que havia dentro da DAO, foram corrigidas. Então, as principais estão aqui. Já está longo, já. Esse módulo, eu agradeço a você, meu irmão, minha irmã, pela sua presença. Estamos sempre juntos. E sabe que podem contar comigo. Um forte abraço, meu irmão. Um forte abraço, minha irmã. E até o próximo módulo, querendo Deus. Deus.